Não vamos te adicionar Não vai tentar me entender Que eu não vou dar nada pra você Eu só queria te deixar em paz Eu já não sei mais Não sei nem dizer que eu vou ser Eu só queria te esquecer Mas com razão que eu nunca soube Eu não sei nem dizer que eu vou ser Eu já o sei de ganas e te encorregou Eai, perfei, perfei Eai que puxa a citar E comece a pousar um Vamos lá e escolar Eu já me vi que se iaạn Só vai se cortar como o seu Eu aqui me acasco E um Door dos Tornad Joven O Senhor é a hora de retomar Acredita, acredita Ódice, ódice Ora, senhora, senhora Senhora, vencente Feliz, se te deseja Aparece o meu rei Eu quero que você morra De limite, para o próprio Não se sente só no mundo dizem E que estão em paz E não se sente nunca E não tem vida E não tem Filar, alguma Poder de me entender Eu vou virar para você Provavelmente me diverti Me deixar e passei Mas eu sei tudo o que está sendo você Hoje o que está dizendo Obrigado.